Leitoras e leitores, esta é a próxima capa. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer a propósito deste meu copo erguido, que nesta edição, com esta capa, na sessão QI, Consciente de Inteligência, comandada por Nerrando o Verão, Nunca Sás Louvado, conta-se que o vinho, beber vinho, ou beber em geral, álcool, favorece muito tanto a alegria quanto a inteligência. Então, repito, eu brindo às amigas e aos amigos. Dito isso, vou dizer que o golpe de 2016 falhou por completo. E vai esta eleição, promovida na certeza de que o objetivo final da manobra, ou seja, alijar Lula da disputa presidencial, favoreceria de forma surpreendente os candidatos dos golpistas, e, por isso, essa previsão, esse projeto, na sua total consistência, falhou redondamente. Mas, miseravelmente, vão ter de entregar o poder, ou a um inconfiável absoluto, um fascistoide de fancaria, chamado Jair Bolsonaro, ou, francamente, aos inimigos do campo progressista, ou Fernando Haddad, candidato de Lula, ou Ciro Gomes, que são, no fundo, os únicos em condições de enfrentar o risco Bolsonaro. Agora, vejamos. Há outras ameaças no horizonte. Algo que me preocupa muito, confesso, é a fala do general Eduardo Vilas Boas, que nos diz, se interpretada friamente, nos diz que o exército parece disposto a sair do armário. no fundo, no fundo, eu espero ainda estar errado. Claro. Mas, não é que a declaração não me deixe muito preocupado. No mais, eu acho que se, tanto Haddad quanto Ciro, levarem o melhor nessa contenda, o Brasil tem tudo para sair dessa monstruosa crise política, econômica, moral, social. e aí e aí e aí